Drácula, obrigado padrinho, sempre um prazer, Drácula, gostaria de saber ainda se é válido ter em carteira duas geradoras de energia eólica, no caso ômega energia, a Serena, que não sei o nome atual, é a Serena, e a Aurem, no caso a Aurem, nas mínimas históricas, então, a Aurem tem analisado no canal, eu não lembro bem o Drácula como é que está, mas acho que tem que dar uma olhada na análise, acho que faz tempo que eu analisei a Aurem, cadê isso aqui? Aurem, não faz tanto tempo não, o quarto trimestre de 2022 tem análise no canal, não lembro muito bem, e não acho que a Aurem é só eólica, eu não tenho problema em ter geradoras de energia, a gente tem, por exemplo, o postfólio, é que não se resume a geração, mas a gente tem ali operações como, por exemplo, a Engie, está junto, tem a Serena e tem a Engie, e a Engie não é só a geração, mas tem um pedaço considerável de geração renovável, certo? Agora que tirou a Jorge Lacerda e a Pampassu, as duas termoelétricas, a gente tem ainda mais foco em energia renovável, agora buscando diversificar ali para transmissão e por aí vai, mas ainda assim, muito mais uma operação de geração. A TAG também foi algo que contribuiu bastante ali para a participação, mas ainda assim, muito, muito uma operação de geração, então assim, eu não vejo, eu claramente não vejo problema. Neoenergia, Neoenergia acaba sendo muito mais uma operação de redes, transmissão e distribuição especialmente, mas tem também um pedaço de geração considerável. Então assim, não por isso, eu não lembro como é que está a operação da Aurem, mas o meu problema não seria de diversificação de mais de uma operação que trabalha com geração. Eu acho que vale a pena, nesse tipo de cenário de setor, especialmente quando eu falo de distribuição e transmissão, acho que vale a pena ter diversificação na operação, estilo Neoenergia, estilo Engie, mas eu não vejo problema de ter uma operação pura de geração desde que ela ande na direção certa. A Aurem eu realmente não vou me lembrar, não lembro nem vagamente de como é que está a operação, mas tem análise no canal, se não me engano a primeira análise, não sei se era ela que era a CESP, acho que ela era a CESP, então tem a primeira análise depois que trocou de nome e tal, não sei o que, mas está no canal para dar uma olhada. Infelizmente não conseguiu mais informação do que isso, a questão de diversificação, zero de problema.